Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E nesse vídeo, pessoal, a gente vai saber quanto ganha o canal Garigato BH, pessoal. Então, se você já gostou do assunto aqui de hoje, já vai se inscrevendo aqui. Se você não for inscrito, deixa seu like e ativa o sininho para te notificar, para vocês não perder nossos vídeos, beleza? E lembrando aqui que o canal do Garigato já está com 127 mil inscritos, pessoal. Rolando mais abaixo, vamos conferir aqui agora os vídeos mais recentes. Primeiro vídeo que foi postado 10 horas atrás, 11 mil visualizações. O namorado jogou ela no lixo. Vamos ver aqui, pessoal, em classificados. Vamos conferir aqui agora os vídeos mais antigos. Primeiro vídeo que foi postado 11 meses atrás, 112 mil visualizações. Garigato Teles Alves contando sua história. Segundo vídeo, 11 meses atrás, 92 mil visualizações. Garigato Teles Alves na comunidade onde mora. E o terceiro vídeo que também foi postado 10 meses atrás, 96 mil visualizações. Garigato Teles Alves no programa da Eliana. Vamos ver aqui, pessoal, em classificados. Vamos estar conferindo aqui agora os vídeos mais populares que esse canal tem atualmente. Primeiro vídeo que foi postado 2 meses atrás, 9 milhões e 400 mil visualizações. Garigato. Segundo vídeo, 2 meses atrás, 6 milhões e 500 mil visualizações. Garigato Teles Alves pegando lixo. Eu já puxei o canal do Garigato BH aqui, pessoal. Atualmente o canal dele tem 250 vídeos. O pato para o canal dele. Esse canal é pessoas. E foi criado dia 28 de dezembro de 2010. Rolando mais embaixo, vamos conferir aqui agora rapidinho a taxa e o crescimento. Pessoal, o canal do Garigato está recebendo aí 1.260 novos assinantes. Diariamente visualizações de vídeo, 503.344 ganhos estimados em dólar entre 126 a 2 mil dólares, pessoal. Vamos ver aqui agora a melhor parte do vídeo que são os ganhos. Pessoal, sempre falo aqui no meu canal que a gente sempre vai estar pegando aqui esse menor valor. Que é o valor que pode estar chegando aproximadamente próximos aos ganhos do faturamento dele aqui no YouTube, pessoal. E o menor valor de hoje está 3.800 dólares. Vamos estar multiplicando pela cotação do dólar que está 4.73 a uns 1.974 reais. Vamos ver quanto esse canal pode faturar anualmente, pessoal. Vezes 12, 215.688 reais. Eu já deixei aqui para o Antinema da Berem para vocês estarem conferindo comigo. Mensais em dólar, 3.800 dólares atualizados na data de hoje. Mensais em reais, 11 mil. Anuais em reais, 215 mil reais. Pessoal, deixe aqui nos comentários o YouTube favorito de vocês. Vocês gostam? O que eu falei com certeza eu vou trazer aqui no canal para a gente estar conferindo junto, beleza? Agora, se você gostou desse vídeo, curte aí, comenta, compartilhe aqui com seus amiguinhos. E se inscreve aqui nesse canal. Ativa o sininho. Eu vou estar ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. E até mais. Fiquem todos com Deus.